O que é o Senhor? O que é o Senhor? Vem Espírito Santo de Deus Sombra sobre nós Amém 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 cinco pequenos capítulos, cinco pequenos temas para bem viver esse tempo do advento. Que não sejamos como a mesma coisa que o ano passado, de uma maneira de rotina. Quem faz a rotina é nós, não é a comunidade, não é a igreja. É cada um de nós que fazemos a rotina. Rotina na vida consagrada, rotina na vida matrimonial, na vida familiar, a mesma coisa. Mas se nós não nos renovarmos, vamos fazer coisa da rotina pesada. O que vai mudar a rotina é a renovação do nosso espírito, do nosso alma, do nosso coração. E isso depende de cada um de nós. Jesus é nosso rei. Há pouco tempo que celebramos isso. Então, quando ele vem, ele muda, ele transforma. O primeiro assunto, o primeiro capítulo, que eu quero dizer, eu sublinhar, é isso que ele vem. Ele vem. Não podemos imaginar, mas da parte dos judeus, os judeus esperavam o Messias durante séculos. Os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos os profetas do Antigo Testamento, profetizam a vinda do Messias. O Messias, quando ele chegará, ele vai fazer, expulsar os romanos, ele vai fazer coisas milagrosas, vai ter som de trombetas lá nas montanhas, vai ter coisas extraordinárias que vão acontecer. E esses terríveis de romanos que ocupam nosso país, nossa terra, vão ser expulsos. Ele vai fazer uma justiça. Meu Deus! E as mais judia, esperava, teu filho, será o Messias, talvez, teu filho, não, mas, tua filha será a gravidade do Messias. As famílias judeus, judia, judaica, esperava o Messias. E Jesus vem. E nós acolhemos sua vinda. Mas não podemos nos acostumar, não podemos pensar, ah, o Messias chegou. O Messias chegou, mas para marcar a história. Jesus vem realmente na sua encarnação, na atividade de Cristo, e uma mudança secular, e uma revolução enorme, que, cada ano, deveríamos atualizar, deveríamos ter consciência. Não podemos nos preparar à festa de Natal, à natividade de Cristo, como uma coisa que não tem muita importância, finalmente. Porque isso é o espírito mundano, é o espírito do mundo, que recupera essa festa, que se torna banalizada. Relativizada. Segundo ponto, então, devemos viver uma espera. Uma espera na esperança. Não sei como dizer, porque é a mesma palavra, em português. Espera e o fato de esperar. Em francês, se diz duas palavras. Então, são duas palavras diferentes. É um kairos. É um kairos. É um evento. É uma coisa importante. Um advento deveria ser vivido assim. Cheio de febre. Febre, não infecciosa, mas de espera. Espera viva. Não pode ser uma espera mole, uma espera relativizada e de rotina, como dizemos. E São Bernardo, justamente, nos fala das três vindas do Senhor. A primeira, vinda, ele vem há dois mil anos atrás, ele se manifestou na condição humana, no meio dos homens, ele se revelou como o Messias, vivia em Nazaré, na casa de José Maria. Foi a primeira vinda. A segunda vinda é uma vida intermediária, como diz São Bernardo. São três vindas. Essa vida intermediária é no tempo atual. O reino de Deus está no meio de nós. Quando somos reunidos, dois, três ou mais, ele é presente no meio de nós. Ele é presente cada vez que celebramos a missa no altar. Deus, Jesus, é presente. É uma vinda de cada dia, uma vida intermediária. Mas é que devemos esperar com muita fé, muito fervor, muita atenção. E a terceira vinda é a vinda escatológica, que esperamos, que devemos esperar. Senhor, volta, por favor, volta rápido. O mundo está se destruindo. Vem, Senhor Jesus. Por isso que cada tempo do advento dizemos essa palavra do aramaíco. Maranata. Vem, Senhor, vem. Então, somos orientados e somos nessa fé e nessa sede que o Senhor volta. E que todos os povos reconhecem Ele como o Messias. São Paulo tem uma palavra misteriosa em Romanos 11. Quando o Israel reconhecerá o Messias, Jesus Cristo, isto acontecerá como uma ressurreição dos mortos. Quando o Israel reconhecerá de uma maneira total, definitiva, o Messias, Jesus Cristo, isto será um evento como uma ressurreição dos mortos. Então, os historiadores dizem, Então, vai precisar que seja a vinda de Jesus na glória, que provoca isso, ou, justamente, a conversão de Israel vai provocar a vinda de Jesus. Será a vinda de Jesus que vai provocar o reconhecimento de Israel, ou a conversão de Israel vai provocar a vinda definitiva de Cristo. Mas é interessante de desejar isso, de pensar nisso. Cada domingo, no credo, dizemos, Ele voltará na sua glória. E cantamos também, uma semana antes do Natal, as antifonas O. O. Já para nos acostumar e nos preparar à vinda. O. Você deve cantar esse antifônio desse modo. O. Sabedoria. O. Estrela da manhã. O. 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 Esperar no fervor, na fé, na alegria. O tempo do advento não é um tempo de rotina morta, mole, depressiva, não. É um atento, atento, uma espera gloriosa. Uma espera feliz. Ele vem. O Messias já chegou, conhecemos Ele. Mas Ele precisa de voltar definitivamente. Ele precisa de voltar na sua glória. Somos nessa espera. Espera viva, dinâmica, alegre dos filhos de Deus. Um escritor francês do século XVII, que se chama Pascal, um nome predestinado. Ele diz, justamente, sobre esse tempo de espera, no confinamento desses dois anos, as pessoas deviam, de uma maneira obrigatória, ficar no quarto, ficar no apartamento, ficar na casa, obrigada a ficar fechada, esperando. Esperando que as coisas vão evoluir, que a contagião vai se afastar. Mas era uma ocasião fantástica de contemplação, uma ocasião extraordinária de entrar na Sagrada Escritura, de entrar na contemplação, na meditação, na busca da verdade, no estudo, na oração. Jesus deseja isso. Quando tu vai rezar, fecha a porta do teu quarto. E lá, encontra o teu pai, que é no segredo. Meu Deus, mas como nós, cristãos, podíamos pensar que isso é insuportável? Era uma ocasião de grande retiro. Esse escritor francês diz, no século XVII, Eu vou ler diretamente no compêndio. Página 589. Nada é tão insuportável para o homem do que estar em pleno repouso. É paradoxal, não é? Queremos férias, mas quando tem uma ocasião de pleno repouso, nos tornamos depressivos. Sem paixão, sem a fazer, sem divertimento, sem aplicação. Ele senta, então, seu nada, seu abandono, sua insuficiência, sua dependência, sua impotência, seu vazio. Hoje, rezamos, eu me sinto inútil. Exatamente nessa lista. A pessoa se sente inútil. Sem nada a fazer, imediatamente, nascerão do fundo de sua alma o tédio, o negrume, a tristeza, a mágoa, o despeito, o desespero. Toda a infelicidade dos homens vem de uma só coisa, diz Pascal, que é não saberem ficar quietos dentro de um quarto. Exatamente isso. Ele profetizou por esse tempo de Covid. Não aceitamos nossa solitude, não aceitamos o repouso de Deus. Deus quer te encontrar, Deus quer me encontrar. Ele vai me ficar preso durante vários meses e eu não vou aguentar, eu vou achar insuportável. Ai, meu Deus. Uma parte, uma rebelião terrível de pensar nisso. Nós gostamos de ser ativos, de produzir, de coisas a fazer, mas o advento não é isso. Um advento espiritual para nos preparar mais a Deus, esperar mais dEle. O Cristo foi o verdadeiro homem, medida e caminho do verdadeiro humanismo. O cardeal Ratzinger, antes de ser papa, na sua última homilia como cardeal, declarou, vai se constituindo uma dictadura do relativismo, que nada reconhece como definitivo e que deixa como última medida apenas o próprio eu e as suas vontades, seus desejos. Meu eu e todo o resto basta. Meu eu e meus desejos é ponto final e me deixa tranquilo. Mas é um inferno, é uma prisão. Ninguém será feliz com essa escolha. Ninguém. Rapidamente a pessoa vai se desanimar, se tornar estreita, depressiva, fechada, em prisão, na prisão. O pape Francisco, na sua catequese, do 12 de setembro de 2018, diz, caros irmãos e irmãs, quem é, por seguir, conseguinte, o verdadeiro escravo, sobre o tema da liberdade? É aquele que não conhece o repouso. Engraçado. Quem é o verdadeiro escravo? Aquele que não conhece o repouso. Quem não é capaz de amar? Por quê? Eu sou livre de continuar de amar. Mesmo no meu quarto fechado, eu posso continuar de amar o mundo, de amar minha família, de amar meus amigos, de amar quem eu quero amar. Quem não é capaz de amar? E todos, estes vícios, pecados, este egoísmo, nos afasta do amor e nos torna incapazes de amar. Somos escravos de nós mesmos. E não podemos amar porque o amor é sempre pelos outros. Com efeito. Por definição, os escravos não podem descansar. Mas existem muitos tipos de escravidão, exterior como interior. Constrangimentos externos, como as opressões, as vidas raptadas pela violência e outro gênero de injustiça. Além disso, existem também prisões interiores, que são, por exemplo, os bloqueios psicológicos, os complexos, os limites caracteriais e outros. Existe descanso nestas condições? O homem preso ou oprimido pode permanecer, contudo, livre. E uma pessoa atormentada por dificuldade interior pode ser livre. Então, tudo isso para dizer nossa prisão principal, nossa falta de liberdade principal, não é extérieure. São pessoas que... Eu me lembro, no início de minha conversão, um livro do pastor Richard Wombrant. Não sei se alguém ouvi falar. Richard Wombrant foi preso na China, ele era pastor, predicador, evangélico na China nos anos 60. E ele escreveu um livro sobre sua vida na prisão. Ele vivia a experiência de Deus mistica extraordinária. União com Deus no louvor, na Sagrada Escritura que ele aprendia de cor, e que ele se lembrava, se obrigava a se lembrar cada dia. Ele não tinha a Bíblia na mão. Ele conta um testemunho maravilhoso de sua vida na prisão, uma vida verdadeiramente de vitória. Podemos ter as coisas exteriores, doradas, maravilhosas, e ser, dentro de nós mesmos, completamente triste e fechado. Nossa verdadeira liberdade é uma liberdade interior. Então, esse tempo do advento é para, justamente, alargar esse espaço interior, preparar um advento bem mais largo, bem mais espaçoso, bem mais grande, alto, profundo, para o nosso Senhor. Que todas as colinas sejam abaixadas, que os abismos sejam nivelados para viver. Os cristãos do Oriente vivem o advento como uma pequena irmã que falou disso hoje, ontem, uma pequena quaresma. Falamos disso no compaixão. Uma pequena quaresma. Para que o nosso verdadeiro eu, não o nosso eu egoísta, que prevale, mas o nosso verdadeiro eu, encontre o verdadeiro Cristo. O Cristo do Natal não é só essa pequena criança afetiva. Não, 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 não é isso. Oh, aquele bonitinho, aquele bonitinho. Não, não é isso. É o Filho de Deus. É o Filho do Messias. Que os judeus esperavam em cima da montanha com barulho, com grandes sinais. E que vem, e que vem, numa manjedoura, escondida à noite. Só alguns pastores, alguns reis do Oriente vão descobrir uma pequena criança que é o Messias que está chegando. verdadeiro homem, e que o homem, e que o homem, como será dito diante de Pilato, eis o homem verdadeiro, o Cristo, que é nessa pequena criança. para encontrar o verdadeiro Jorge, o verdadeiro Irmã Mayassar, a verdadeira Catarina, verdadeiro. No nosso eu, fantasista, egoísta, tudo o que podemos pensar. Com ele, dizemos nessa palavra do compêndio, verdade e caridade se encontram. Caridade sem verdade é cega. A caridade sem verdade é cega. E a verdade sem caridade é seca. É como um símbolo. Ele vem como uma criança. O outro tema, o número quarto, é a questão do repouso em Deus. Esforça. Esforçai-nos. Desculpe, eu busco o título. Esforcemo-nos para entrar na liberdade do repouso em Deus. Página 591. Nós sabemos esperar e nós sabemos nos repousar em Deus. O repouso em Deus é bem diferente do tempo de férias nessa terra. O repouso em Deus é uma experiência de união a Deus. É a quietude, é o abandono, é um repouso de plenitude. Uma época da renovação passou como uma moda. As pessoas faziam a imposição das mãos e as pessoas caíram no repouso, no espírito. Eu fiz essa experiência e para mim foi a impressão que o contador da máquina do carro, o contador foi zero, 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 zero. Foi zerado para recomeçar a contar. Mas um repouso mental, um repouso emocional, um repouso espiritual profundo. É um dom de Deus, o repouso. Um repouso no espírito. Eu acho que os místicos e os santos já experimentaram isso. Não precisa de virtudes particulares ou de santidade particular. A democracia de Deus pode-vos dar essa graça. Mas é interessante pedir essa graça. Senhor, vem me dar um repouso renovador em ti. Depois de um retiro ou durante um retiro uma graça a pedir. que é muito profunda e linda. Um repouso em Deus. O Shabbat, a experiência do sábado, do Shabbat, que é uma... E você pode ler isso, vamos ler tudo, Hebreus 3, Hebreus 4, Se você quer estudar esse tema, comece com Hebreus. E por isso que declaro o Espírito Santo, Hebreus 3, 7. Hoje, se lhe ouvir vede a vós, não endureçais vossos corações, como aconteceu na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, embora visse minhas obras durante 40 anos. Vede, irmãos, que não haja entre vós quem tenha coração mau e infiel que se afasta do Deus vivo. Aquele que se afasta de Deus não vai poder se repousar. E o repouso é o contrário da dureza do coração. Você se sinta duro, rígido, tenso, trabalhe o repouso de Deus, em Deus. Hebreus 3, Hebreus 4, capítulo. Esse repouso não é sinônimo de inatividade. Você pode continuar a trabalhar, fazer vossa obra, vosso serviço, vossa ocupação, mas você vai fazer de uma maneira como se, leve, como se a mão de Deus me sustentava, a mão de Deus está me fazendo correr. Como diz São Paulo, Colossenses 1,29, eu me canso não com minha energia, mas com a energia que vem de Deus. São pessoas que trabalham cinco minutos e já são cansadas, porque você trabalha com suas energias que são bem limitadas. Mas se você trabalha com a energia de Deus, você vai ver, vai renovar suas forças em caminho. Isso é o repouso de Deus, repousar em Deus. O repouso, mesmo trabalhando, dormindo, são as pessoas que não conseguem se repousar à noite. Pede a graça do repouso de Deus, em Deus. Porque você quer controlar tudo, você quer dormir e te olhar dormindo, não, não funciona. você deve desligar. Não, você não vai conseguir dormir bem. A pessoa quer cantar e animar a liturgia, se olhando, cantando também. Cantei bem, fazendo sorriso para ver se eu cantei bem. Não, você se cansa de fazer isso. Faz a liturgia diante de Deus, no repouso de Deus, sem pensar se o sorriso é bom, se é web tv, não tem web tv, seja natural, seja em Deus. E isso é o repouso em Deus. O Pai Francisco também, mas antes dele, Santo Agostinho vai dizer, Santo Agostinho, já no século V, dizia, fizeste nós para vós, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em vós. Permanece inquieto, não é reposado. E o Pai Francisco, na sua audiência, catequesa do 5 de setembro de 2018, vai falar do terceiro mandamento, sobre honrar o sábado, tu honrarás o sábado, o sábado. Não pregamos muitas vezes sobre esse tema, é interessante. Então, o Papa diz, portanto, no que consiste o repouso segundo este mandamento? No momento da contemplação, no momento do louvor, não da evasão, não é uma evasão do real. Trata-se do tempo para olhar a realidade e dizer como é bonita a vida. Pelo contrário, não é fugir do real de entrar no repouso o decalogue, o decalogue propõe a benção da realidade. Para nós cristãos, o centro do dia do Senhor, o domingo, é a Eucaristia, que significa a som de graça. É o dia para dizer a Deus, Senhor, obrigado pela vida, pela sua misericórdia, por todos os teus dons. O domingo não é o dia para anular os outros dias, mas para os recordar, bem dizer e fazer as pazes com a vida. Quantas pessoas têm muita possibilidade de se divertir e não estão em paz com a vida. As pessoas vão se divertir e não estão em paz com a vida, com o real. O domingo é o dia para fazer a paz com a vida, dizendo que a vida é preciosa. Não é fácil, às vezes, é dolorosa, mas é preciosa. A paz escolhe-se, não pode ser imposta e não se encontra por acaso. Afastando-se das dobras amargas do seu coração, o homem tem necessidade de fazer a paz com aquilo do que foge. É preciso reconciliar-se com a própria história. Pergunto-vos, cada um de vocês se reconciliou com a sua própria história? Pergunto-o, papo. Uma pergunta sobre a qual pensar, reconcilie-me com a minha história. Com efeito, a verdadeira paz não consiste em mudar a própria história, mas em aceitá-la e valorizá-la tal como é. São palavras muito importantes, muito atuais, muito fortes. Não é de mudar a história o tempo inteiro, mudar o passado. O passado não vai poder mudar, mas também a pessoa quer que, eu quero viver outra coisa interiormente, eu quero viver, bom, pode ser a ocasião de uma nova conversão, mas muitas vezes a pessoa gostaria que as coisas mudem. E o Papa disse, em primeiro, reconcilia-te com a tua história, aceita, veja como a vida é bela, não precisa de outra condição. Para avançar um pouco mais, o último ponto, vamos viver, viveremos a plenitude do Shabbat eterno. O céu, devemos desejar o céu. Ah, mas para desejar o céu, precisa de morrer. Então, qual é o problema? Você já deve morrer mil vezes por dia. Morrer com o responsável, morrer com os horários, morrer com o sino que toca, morrer com a gripe que chegou, morrer com não sei o quê, mil coisas são ocasiões de morrer. Então, morrer para avançar na vida e esperar o céu, porque no céu vamos viver um repouso eterno. E são citadas várias palavras, talvez não vamos poder ler tudo, mas vocês vão poder continuar essa leitura no compenho de Santo Agostinho sobre a cidade de Deus. Um escrito muito bonito de Santo Agostinho, a cidade de Deus. e ele fala vários pontos. Como será feliz essa vida em que haverá desaparecido todo o mal? Essa vida é uma contemplação sobre o que vamos viver no céu. Para as pessoas que pensam já que vão se aborrecer, eu vou fazer o quê? Meu Deus, não vai ter celular, não vai ter o site de internet a visitar, eu vou fazer o quê? No céu, meu Deus. Então, Santo Agostinho responde, haverá desaparecido todo o mal, isso que é importante, não? Em que não haverá nenhum bem oculto e em que não se fará outra coisa senão louvar a Deus. Louvar a Deus o tempo inteiro, meu Deus, já uma hora de manhã é muito. Que será visto, Deus que será visto em todas as coisas, mas você vai ver Deus. Não será mais, não vamos precisar mais da fé, não precisará da fé, a fé vamos deixar na terra, porque vocês vão ver Deus. E quando vimos, não precisa de acreditar, vimos, possuímos com a visão. Não sei que outra coisa se vá fazer em lugar do abrigo da indigência e do ócio, ali haverá verdadeira paz. Ah, um outro bem que será dado, verdadeira paz, tudo será em paz, meu Deus. Tantas pazes que são necessárias. Paz nos pensamentos, paz nas emoções, paz na afetividade, paz nas inquietações do futuro, paz, na memória, ninguém sofrerá contrariedade alguma, nem de si mesmo, nem de outro. A recompensa da virtude será aquele que a dá e prometeu dar-se a si mesmo. Todas as virtudes serão dadas ao mesmo tempo, na presença de Deus, Ele mesmo nos dará todas as virtudes. nada pode haver superior a Ele e nada maior do que Ele. A liturgia celeste não sofrerá nenhum limite, nem forte, nem suave, nem não sei o que, nem rápido, nem mole, nem... A liturgia será maravilhosa. Ele será o fim de nossos desejos, será visto sem fim, amado, sem enjôo, e louvado, sem cansaço. Será uma ocupação comum a todos, essa graça, esse afeito, essa ocupação. Cada qual possuirá seu dom, um maior e outro menor, de tal sorte que terá por cima o dom de não desejar mais do que tem. todo mundo será na sua plenitude, não vai fazer comparação, como dizia Santa Teresina, entre as flores, são grandes flores, então, são pequenas, mas ninguém vai se comparar e ninguém vai ter ciúme. Nosso livro-arbítrio será plenamente desenvolvido na criatividade. Meu Deus, vamos poder correr atrás de Mozart, de Jean, Sebastián Bach, de não sei quem, outro músico, para dizer, eu posso participar desse grupo-là, de música, meu Deus, criatividade que será desenvolvida. Nossa liberdade será total e sem entraves. Nossa vontade também, será perfeitamente livre numa infinita gratidão pela minha vontade e eu vou poder conhecer, mas me oferecer e dar tudo o que eu não podia dar nessa terra era tão limitado de dar e de me dar. E poderemos também, através de nossa plenitude, entrar na plenitude de Deus. Efésios 3, 19, vocês entrarão pela vossa plenitude na plenitude de Deus. Nossa vocação é limitada, 20%, 30%, 50%, 60%, os melhores, 70%, lá será plenamente, a plenitude de cada um de nós. Sem limite, sem partilha. o próprio Senhor será nosso repouso. Com Ele teremos repouso e resposta a tudo. Reparados por Ele e preenchidos por mais abundante graça, descansaremos eternamente, vendo que Ele é Deus de quem nós veremos repletos quando Ele estiver todo em todos. Não somente vocês vão ver experimentar uma plenitude enorme, mas vocês vão ver também as pessoas que você amava nessa terra, nessa plenitude. meu Deus, esse tio que eu pensava tão pequeno e estreito na sua vida, meu Deus, agora ele é um sol. Você vai ver cada um da sua plenitude. Nossas próprias boas obras, quando as consideramos mais dele que nossas, são nós atribuídos para a obtenção desse sábado. Se por outro lado as atribuímos a nós serão obras servis. Diz-se no sábado obra, alguma servil farei nele. A esse respeito diz também o profeta Ezequiel e deles meu sábado como sinal de aliança entre eles e mim a fim de saber que sou o Senhor que os santificou. Sabê-lo émos quando estivermos em perfeito repouso e virmos que Ele é Deus. Esse sábado torna-se mais evidente se se computa com outros tantos dias o número de idade segundo as escrituras pois então se verifica justamente o sétimo dia basta saber que o sétimo será o nosso sábado. Ali descansaremos e veremos veremos e amaremos amaremos e louvaremos é a essência do fim sem fim e que fim mais nos propomos do que chegar ao reino que não tem fim. Gostei? É muito bem escrito no escrito de Santo Agostinho ali descansaremos e veremos engraçado seremos no repouso e ao mesmo tempo veremos veremos e amaremos amaremos e louvaremos vamos fazer tudo ao mesmo tempo aqui tem o horário bem separado porque não podemos fazer grande coisa ao mesmo tempo mas lá será tudo no mesmo espírito da presença de Deus tudo será vivido ao mesmo tempo como é bonita essa contemplação de Agostinho que vos deixa agora para vos preparar a esse tempo da natividade da encarnação de Cristo encarnação do verbo porque o verbo é eterno o verbo não vai chegar em dezembro 25 de dezembro o verbo já existe de toda a eternidade mas Jesus Cristo entra na condição humana o Cristo Messias entra na condição humana no seio da Virgem Maria entra em nossa condição para nos divinizar para nos fazer nos preparar ao seu paraíso ao seu céu que não terá fim que nosso Senhor nos abençoe nessa preparação nesse caminho nessa espera nesse repouso do Advento Amém 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 Obrigado, Senhor, por a visão do céu que nos dá de entrar no nosso mistério de plenitude, Senhor. Obrigado por esse tempo do advento em que te esperamos, em que esperamos o céu, em que esperamos a plenitude em ti, Senhor. Seja bendito e adorado, Senhor. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor, porque nessa cidade santa, a nossa vontade será livre, isenta de todo o mal e repleta de todo o bem. Obrigada porque nos criaste para essa plenitude, plenitude de filhos, plenitude de liberdade, plenitude de bem, Senhor. E nós queremos entrar nesse desejo dessa vontade livre. Bendito seja, Senhor. Amém, te damos graças por essa formação que nos convida nesse tempo de advento, nessa pequena quaresma, a nos prepararmos para a purificação da nossa alma, essa continuidade daquilo que recebemos nesse tempo de retiro. Obrigado também, Senhor, porque tu nos convida a renovarmos o nosso repouso em ti ainda aqui na terra. Obrigada por nos convidar, Senhor, a encontrarmos o nosso pequeno eu com o eu que é o próprio Cristo. Bendito seja, bendito seja. Bendito seja, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa paz, por esse equilíbrio que queres dar a cada um de nós nesse tempo. O homem tem necessidade de fazer as pazes com aquilo do que foge. Cada um de vós deve se reconciliar com a própria história. Obrigado, Senhor, por esse tempo de recriação mais profunda que nos convida, Senhor, a viver de reconciliação para um dia chegarmos na plenitude. Obrigado por esse tempo favorável, Senhor, que cada um possa pensar verdadeiramente, estou reconciliado com a minha história, o que estou fugindo, de que estou fugindo. Obrigado por esse tempo de verdadeiro silêncio, Senhor, de interioridade, que não tenhamos medo dessa escuta que o Senhor nos chama a viver, desse repouso nele, que o Senhor nos chama a viver nesse tempo, para nos prepararmos para receber o menino, Jesus, que vem ao nosso encontro, para nos ensinar a verdadeira pureza, a verdadeira paz, a plenitude da vida que há nele, que é ele próprio. Bendito seja, Senhor. Amém. O Senhor quer dar a vários de nós um Natal de paz, uma paz como nunca, você vai viver, tocar, experimentar, uma paz profunda, que em nenhum lugar você conseguir viver. O Senhor vai nos dar essa paz na sua vinda, como uma primeira vinda na tua vida. Como se for, foi a primeira vez. Obrigado, Senhor. Amém. Sei que terem mais, lá no céu, terem muito mais, lá no céu, E uma verdadeira vida aqui, perto de ti, felicidade sem fim. Sei que terem mais, lá no céu, terem muito mais, lá no céu, E uma verdadeira vida aqui, perto de ti, felicidade sem fim. Paz de nós, Senhor, mensageiros dessa paz nesse tempo do advento, nesse Natal faz da nossa comunidade essa portadora da Tua paz Tu que és o príncipe da paz que vem ao nosso encontro faz chegar essa paz até as nossas famílias aqueles que são evangelizados por nós aqueles que mais precisam, Senhor faz esse derramamento da Tua paz no meio de nós Pai nosso que estás nos céus santificado seja o Vosso nome venha a nós o Vosso reino seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixes cair em tentação mas livrai-nos do mal amém glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre então depois de escutarmos, encerramos o nosso ano com a nossa última palavra com essa graça da liberdade o Senhor nos convida a entrarmos na responsabilidade por isso você que está em casa também nos acompanhando o nosso novo compêndio 2022 que já está nas nossas casas também na nossa livraria online com o tema responsabilidade ninguém me tira a vida eu a dou livremente e a nossa comunidade também entra nessa graça desse ano desse dom de si da responsabilidade então eu quero convidar a todos já desde já a começarmos já a meditar a estudar a procurar a começar a ler tudo aquilo que tem no nosso compêndio que será um ano formativo nessa graça da responsabilidade e aí